Oi amores, tudo bem com vocês? Olha só pessoal, mais uma vez com vocês aqui gravando um vídeo para falar sobre cartão de crédito. Eu sei que vocês amam quando eu falo sobre cartão de crédito, por isso que eu estou aqui gravando esse vídeo aqui para você que está à procura de um cartão aí bacana. Então corre aí, se inscreve no meu canal se você ainda não é inscrito, para você que já é inscrito, um beijão para você e para você que ainda não é, porque eu sei que você vai se inscrever agora, um beijão para você também. Ativa o sininho de notificações aí gente, comenta alguma coisa, se ficar alguma dúvida até o finalzinho do vídeo, pode estar perguntando aí gente, deixa nos comentários que eu vou estar tirando a tua dúvida com muito amor e carinho. Então chega de enrolação, pessoal assista o vídeo até o finalzinho, porque o vídeo é pequeno, eu não vou estar enrolando muito para falar não, vou ser objetiva e vou direto ao ponto. Então o cartão que nós vamos falar hoje gente, é sobre o cartão Clique Platinho da Itaú, isso mesmo, Clique Platinho aí, é sobre esse cartão que eu vou falar para vocês agora. Se você quer fazer esse cartão, se você ainda já pediu, ainda não chegou, ou se você tem esse cartão e tem algumas dúvidas, as suas dúvidas vão ser tiradas agora através desse vídeo aí do cartão Clique Platinho. Olha só, começando já a falar para vocês que ele é um cartão que é zero unidade, que você não vai pagar nada para ter ele e por toda a vida, isso mesmo gente, esse cartão aí ele não vai te cobrar nada para você ter ele aí por toda a vida, ele é zero anuidade, isso mesmo. Fora que ele tem outros benefícios, além de ser zero anuidade, eu vou te falar agora quais são esses benefícios. Começando por um dos benefícios que eu gosto muito gente, é que ele é um cartão internacional. Então para quem gosta de comprar e compras fora do Brasil, use e abuse do teu cartão aí, Clique Platinho, porque ele é internacional. Isso mesmo gente, internacional, amo cartões internacionais. Ah sim gente, ele é da maneira da rede, da maneira Mastercard, então é um, da Mastercard né, é um cartão que aceita em qualquer lugar, bem aceito aí essa rede da Mastercard. Outro ponto bastante positivo desse cartão da Clique aí gente, sabe qual é? É que a partir dos três meses aí de uso, você tem no seu cartão pagando a tua fatura direitinho, você já pode solicitar para estar aumentando o teu limite, isso mesmo meus queridos, já pode fazer a solicitação aí de aumento, e ele é um cartão também que aprova com limite alto, não é aqueles cartões que aprova com limitezinho no churuca não, aprova com limite bom aí, um cartão bom, que é zero anuidade internacional, que tem um limite alto aí. Se você quer ter um cartão com esses, é bem difícil gente, corre aí para Clique Platinho, da Mastercard aí do Banco Itaú, que eu tenho certeza que vocês vão amar esse cartão de crédito. Ele também é um cartão assim, que é aceita por aproximação, é um cartão bem inovado né gente, é aceita por aproximação, não precisa estar digitando senha, até um determinado valor aí da tua compra, é só encostar o cartãozinho ali, aproximar e pagou, simples e fácil assim. Também ele tem um programa aí da TAG na Itaú, que é gratuito também, você não vai pagar nada por isso, para você que gosta de estar viajando aí né, para não ter aquele transtorno, para estar parando, para estar pagando o seu pedágio ali, é só colar o adesivozinho ali, cadastrar o teu cartão, e colar o teu adesivozinho ali no parabrisa do carro, e pronto, e pode passar no teu pedágio. Ele tem esse programa também gente. E outra coisa também bacana, que tem nesse cartão aqui, você pode estar aí usando o seu aplicativo aí, do Banco Itaú, e por lá você pode acessar a tua fatura, pode ver o teu limite, pode pedir também para aumentar o teu limite, por lá você pode ver tudo acompanhando o teu cartão, em tempo real, pelo aplicativo do Banco Itaú. Muito simples e muito fácil. Eu gosto muito dessa facilidade, dessa prática aí, desses cartões aí, que você pode estar aí movimentando, vendo tudo aí pelo seu aplicativo aí, isso é muito, muito bacana. Você pode também estar cadastrando o teu cartão, nas carteiras digitais aí né, do teu agrado, que você quiser cadastrar, você pode estar fazendo isso também. O teu cartão também te oferece um cartão aí também virtual, se você quiser estar comprando aí, com mais segurança pela internet, ele te oferece também um cartão virtual, também gratuito. Você não vai pagar nada por esses serviços. Então só para vocês entenderem melhor, o cartão Clique Platina do Banco Itaú, ele é zero anuidade, ele é um cartão que te oferece vários outros benefícios, e além de ser um cartão que não paga nada por isso gente, é muito simples e fácil vocês terem esse cartão de crédito aí. Para você que já é cliente em Itaú, beleza, é muito fácil de ser aprovado mesmo, você que já tem o cartão aí do Hipercard, você que já tem o cartão do Passaí, né, se você já tem cartão de crédito do Banco Itaú, é bem mais fácil de ser aprovado esse Clique aqui. Se você ainda não tem o cartão de crédito do Banco Itaú, mas tem de outros bancos aí, seu nome está limpinho, está tudo ok, provavelmente eu tenho quase 100% de certeza que o teu cartão da Clique vai ser aprovado também, gente, eu tenho quase 100% de certeza. Então se você gostou aí desse cartão, corre lá e pede o teu cartão de crédito. Você pode pedir pelo site da Itaú, pode pedir também pelo aplicativo do Itaú, né, e pode também pedir diretamente lá no Banco do Itaú. Então fica à sua disposição para você pedir o teu cartão de crédito e vir aí correndo me dizer se realmente é um cartão bom mesmo, da forma que eu estou te indicando aqui e te falando. comentem aí, deixem nos comentários. E outra coisa que você não pode esquecer, gente, muito importante, é pagar as suas faturas em dias, não atrasar, nunca atrasa o pagamento das suas faturas, porque se você atrasar, não vai ser possível aí estar liberando o teu aumento em três meses. Mas se você pagar durante esses três meses a tua fatura em dias, você já pode pedir o teu aumento de limite aí, que o banco vai te aumentar em um limite muito bacana. Depois que você pede o teu cartão, ele demora mais ou menos 15 dias para chegar até a tua casa, até a tua residência, e para você desbloquear o teu cartão é muito simples e fácil, basta você ir acessar o teu aplicativo aí do Itaú, né, e ir lá na aba cartões e tocar lá no cadeaduzinho desbloquear cartão, colocar o código de segurança, digitar a tua senha aí, beleza, o teu cartão já vai estar desbloqueado, pronto para o teu uso aí, para você fazer as suas compras, né gente? então use e abuse e aproveite aí dos cartões de crédito, se você, como eu, ama ter cartão de crédito sem anuidade, corre e pede logo o teu aí, porque é muito, muito bom. É o clique platinho do Itaú. Vou ficando por aqui, eu falei para vocês que o vídeo era bem curtinho, que não era para vocês pularem o vídeo e nem não assistir até o final, então você que chegou até o finalzinho do vídeo, muito obrigada, um beijo muito grande para vocês e tchau! Se restou dúvida, pode estar perguntando, que assim que eu chegar um tempinho, eu vou estar te respondendo. Gente, beijo e até o próximo vídeo. Tchau!